Comigo. Vou só parar daqui. Ai, amiga. O que que tá pegando agora, hein? Ai, sei lá, Li. O Bruno deixou a festa rolar, mas agora não tem mais clima. Clima? Clima pra quê? Vamos lá pra sala, vai. Deixei de gente ali, não. Deixou? Ai, vem. Ah, não. Ah, pelo amor de Deus, garota, se liga. Olha só, você vai ficar aqui pagando de mosca morta, é isso? O Dinho continua animadão lá na sala. Ju, vamos, vai. Patinha, você pirou, né? Como é que eu vou ficar com o Dinho na frente do meu irmão? Ih, mas que caretice, hein? Esse teu irmão aí, ele tem quantos anos mesmo? 40? Não, 22, mas acha que é meu pai. Normalmente não rola, não. Ia pegar malzão, né? Saco. Passei horas me arrumando pra quê? Tô me sentindo uma idiota. Por que que é, né? Concordo. Não, peraí. Não tô acreditando. Você tá concordando comigo, é isso? Ai, gente, cuidado. Deve ser um dos primeiros sinais do apocalipse. Melhor assim. Agora para de pensar besteira, para de pensar nesse garoto e vamos lá pra sala dançar, se divertir. Vem, vamos. Como? Sem som? Quase, Ju, se liga. Você tem quantos fones de ouvido? Fone de ouvido, pilha? Pra quê? Coluga aí o teu aí. Se liga, pluga aí também você. Mas eu não tô entendendo por que que você tá fazendo isso. Ah, orelha, calma aí, calma aí. Tu não tem aquela música Lazy Song no teu playlist? Então bota ela aí agora, cara. Calma aí, galera. Só um minuto. Qual foi a parte do expor que vocês não entenderam? Ele falou... Oh, Ju, seu irmão acabou de falar que quer que corte o som. Cara, ele falou pra cortar o som, mas ele não falou que a gente não podia ouvir música, né? Aí, galera, vamos fazer o seguinte. Tá todo mundo plugado aí direitinho? Calma aí, calma aí, calma aí. Então, tranquilo? Então vamos sincronizar essa parada, valeu? Vamos fazer mó testão pra gente curtir, mas sem muito barulho, valeu? Então, quando eu falar três. Um, dois, três. Tchau. 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 E aí? Você não vai querer nem dançar? Ó, dançar pode. É, o problema é que você não quer só dançar. Entendeu? E aí? Aproveita. Olha só, por que você não vai procurar alguém da sua idade? E aí? I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo. Eu não vou ficar no zero a zero Nessa cesta Ai, eu não vou, não Ei, Patinha Você tá doida? Você nunca me viu doida Qual é, Patinha? Deixa a gente se divertir Ai, Ju Vou te ensinar como é que você faz, tá? Como é que você faz o quê? Olha e aprende Mas é não importa agora Eu tenho nada mais to do Amém.